A gente vai falar agora sobre endividamento. Quase 80% das famílias que ganham até 3 salários mínimos no Brasil estão endividadas. Esses dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pela Federação Nacional do Comércio, mas, apesar desse cenário, a CNC mostra que existe uma tendência de desaceleração do endividamento, que está sendo observado desde novembro do ano passado. Para falar mais sobre o endividamento das famílias e de como tentar melhorar esse panorama, eu converso agora com a Carla Bene, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Professora, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer tomar esse cafezinho aqui com vocês de manhã. Professora Carla, que já é nossa parceira aqui do Santo Café, né? Para esses assuntos que interessam tanto, porque impactam diretamente na vida de todos nós, né, professora? Mas e aí, por que tem sido tão difícil para as pessoas manterem as contas em dia? Tem uma causa única ou é um conjunto de fatores? Olha, é sempre um conjunto de fatores. Nós tivemos dois anos aí de pandemia, de queda de renda, de oscilações de emprego. Algumas famílias tiveram redução de renda, outros realmente perderam o emprego. Então, nós temos aí um pacote todo, várias explicações, porque nós temos grupos diferentes. No entanto que esse trabalho todo da CNC, ele mostra tanto pessoas de renda média baixa, quanto a renda média mais alta e com um grau de endividamento. Certo, e é possível a gente ver uma melhora nas perspectivas para a redução desse endividamento? Pessoal, será que vai conseguir se organizar nesse ano de 2023? Essa é a perspectiva, essa daí é uma melhora, porque a inflação, ela está mais estável e ela está diminuindo. E você tem também um retorno do mercado de trabalho. Então, principalmente o setor de serviços, ele está contratando. Isso também dá uma esperança, dá uma organização melhor para as famílias. No entanto que nós hoje temos, hoje encerra o Feirão do Limpa Nome, do Serasa. Temos outros programas como o próprio consumidor.gov, que é um site. Então, é muito importante que a pessoa queira também entrar nesses programas e pensar como que ela pode diminuir esse problema e esse endividamento. Porque a dívida tira seu sono, né? Sem dúvida, tem a ver com tudo, né? O professor impacta ali no nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas. Acho que ninguém fica bem quando está enrolado ali, atolado em dívidas. Agora, ontem, a equipe econômica do governo federal anunciou a nova âncora fiscal que substitui o teto de gastos. A gente falou sobre isso um pouco aqui no nosso programa. Quero que a senhora explique para a gente o que é esse tal de acarboço fiscal e se ele deve refletir de alguma forma na questão do endividamento. Olha, nesse primeiro momento, o que o governo fez ontem foi anunciar uma proposta do que vai ser a regra fiscal para o longo prazo. As pessoas, às vezes, escutam essa palavra arcabouço, né? Parece um nome, assim, tenebroso. O arcabouço é um conjunto de regras de planejamento de longo prazo do que vai ser feito com orçamento público. Então, o governo fez essa apresentação, mas isso só vai virar uma lei depois que for aprovada no Congresso. Então, nesse primeiro momento, não há nenhum impacto na nossa vida diária. Isso depois vai passar pela aprovação do Congresso. É natural que tenha alguns ajustes aí. E aí, depois que a gente vai ter que fazer uma análise com isso pronta, do que isso vai vir a mudar na vida das pessoas. Por enquanto, é só um projeto que ainda não foi aprovado. Mas é importante deixar claro, né, professora, que a gente fala sucessivas vezes sobre esse tema é porque é importante ter uma meta ali, um teto do que o governo pode gastar ou não, né, professora? Por que isso é importante? Isso daí é importante porque se um governo, ele gasta muito mais de uma forma descontrolada, porque gastar mais do que arrecada é normal. Isso daí os países fazem, os países emitem títulos, captam dinheiro e aí eles fazem a realocação desses recursos. O problema está na qualidade da dívida, ou seja, no prazo que ele tem que pagar esses papéis e na taxa de juros embutida. Então, quando você faz um planejamento, mesmo que você tenha algum endividamento maior ou menor no curto prazo, você precisa ter um planejamento de longo prazo, porque é ele que ajuda as contas públicas, ajuda as expectativas do mercado financeiro, dos empresários, porque os empresários, para poderem investir, colocar dinheiro nas empresas, gerar renda e contratar mais, eles precisam de uma certa estabilidade de entender, bom, o que o governo vai fazer no longo prazo. Então, é por isso que esse tal desse arcabouço ou das regras fiscais são importantes, porque a gente, no final, precisa que essa taxa de juros reduza. Perfeito. Carla Bene, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário do endividamento, assunto que perturba muitas pessoas, a gente espera que todos consigam se organizar e aproveitar esse ferão que está acontecendo hoje. Já falamos sobre isso aqui no programa e é fundamental que o pessoal aproveite essas oportunidades para tentar se livrar das dívidas que incomodam tanto, né, professora? Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, um grande abraço e uma ótima manhã para todos. Grande abraço. Tchau, tchau.